Eu vivo a vida sem amor Não quero mais viver sozinho Quero alguém para ti, carinho Eu vivo a vida sem amor Amor Para que queres saber meu nome? Chamou-me Lui, Lui, Lui Se tu queres saber meu nome Chamou-me Lui, Lui, Lui Para que queres saber meu nome? Chamou-me Lui, Lui, Lui Se tu queres saber meu nome Chamou-me Lui, Lui, Lui Chama-se Lui, Lui, Lui Seu nome é Lui, Lui, Lui Oh, são quatro letras que se leem em Luís Chama-se Lui, Lui, Lui Seu nome é Lui, Lui, Lui Oh, são quatro letras que se leem em Luís O que é que quer se ver meu nome, se voa me louis, louis, louis Se tu quer se ver meu nome, se voa me louis, louis, louis Para que quer se ver meu nome, se voa me louis, louis, louis Se tu quer se ver meu nome, se voa me louis, louis, louis